O carro foi encontrado nesse Matagal, na zona rural de Trindade, a 21 quilômetros de Goiânia. Foi um chacareiro que mora na região quem achou o carro e chamou a polícia. Foi uma denúncia um tanto quanto vaga. E o pessoal meu do Serviço de Inteligência, do Batalhão Ambiental, como é de costume nós trabalharmos em ambiente dessa natureza, veio até o local e constatou que realmente havia um carro no meio do Matagal. A equipe de área fardada veio já para fazer uma varredura e constatou que ao lado do veículo tinha um corpo. Ao lado do carro, um corpo em estado avançado de decomposição, junto com uma bolsa. Dentro, documentos e fotos de Fábia Cristina Santos, de 43 anos, desaparecida desde o dia 9 de março. Realmente tem sinais de sangue no veículo, tem alguns papéis sujos dentro do veículo, mas tudo indica que ali ocorreu um homicídio. Isso aí não está caracterizado, vamos dizer assim. A delegada responsável pelas investigações disse que todas as evidências levam a crer que o corpo realmente é de Fábia Cristina. São 42 dias trabalhando sem descanso nesse caso. Lógico que não era o desfecho que a gente queria. Eu acho que fui a pessoa que mais tive esperança em localizar a Fábia com vida. Ainda depende de identificação pericial, mas assim, grande possibilidade que seja o corpo da Fábia, infelizmente. O corpo foi recolhido pelo IML e levado para Goiânia, onde vai passar por uma perícia de identificação. Depois de aproximadamente seis horas, o carro em que o casal estava está sendo retirado aqui por esse guincho da polícia civil. O carro ainda está totalmente preservado. A gente vê os pneus, os vidros, tudo do jeito em que a gente viu nas imagens de câmeras de segurança. Mas ali embaixo, muito mato. E agora o carro está indo pela GO 469, sentido a cidade de Trindade. O casal foi visto pela última vez no dia 9 de março nesse posto de combustíveis, no centro de Goiânia. Os dois saíram de Goianira, com destino a Quirinópolis, onde aconteceu um culto em homenagem ao pai de Fábia, que morreu no início do mês passado, mas eles nunca chegaram. Depois de abastecer o carro, Flávia mandou uma mensagem para o filho, dizendo, me ajuda. Esse foi o último contato. Dias depois, a família foi surpreendida com uma multa por excesso de velocidade, às duas e 18 da tarde, no mesmo dia do desaparecimento. A família acionou a polícia, que descobriu ao longo das investigações que Vander usava há quase 30 anos a identidade de outra pessoa, um suposto irmão. O nome dele, na verdade, é Douglas José de Jesus. Além disso, o homem é considerado foragido da justiça. Em 1996, ele teria matado duas pessoas em Quirinópolis. O primeiro documento dele, de 1995, 94, ele era uma criança, ou é anterior ainda, ele era criança. Ele fugiu em 96. Então, tem só assinatura, não tem impressão papilar. O segundo documento dele, que é o documento falso, é o único que tem impressão papilar. Então, realmente, ele foi conduzido para a central de flagrantes e foi liberado porque o documento é verdadeiro. Ele é ideologicamente falso, ou seja, as impressões papilares daquele documento eram as dele. Então, assim, não tem milagre também, né? O sistema era muito antigo. É lógico que é uma falha, mas é uma falha muito de quando esse rapaz nasceu, 1970, alguma coisa. Ele era uma criança quando fez o primeiro documento. Também veio à tona que Fábia seria vítima de violência doméstica. Depois do desaparecimento, a família encontrou estas fotos dela, com o pescoço machucado. Por isso, a advogada da família sempre acreditou que Fábia estava sendo mantida refém. A família está muito abalada, né? Na verdade, anteriormente, eles acreditavam nessa hipótese que ela estaria junto com o Vander, talvez até mesmo na condição ali, ele restringindo a liberdade dela. Eu não acreditei nessa hipótese, apesar de eu ter dito antes, até mesmo para não ficar passando outras possibilidades, né? E os familiares esperavam, sim, que ela fosse encontrada viva. E até mesmo com forma de agilidade das autoridades policiais, mediante o que eu já tinha encontrado no computador, né? Que ela poderia, sim, estar sendo torturada. Mas os familiares estão todos realmente muito abalados. A advogada disse também que tem informações do paradeiro do principal suspeito do crime, o marido de Fábia. A informação que nós temos é que, possivelmente, ele não esteja no Brasil. Eu espero, sim, que continuem as investigações, até mesmo com o objetivo em que Vander seja preso, não só pelo crime de homicídio que ele praticou lá em 1996, os dois homicídios, na verdade, bem como também pelo feminicídio praticado agora contra Fábia. O homem é considerado perigoso e chegou a ameaçar uma irmã de Fábia ao ser confrontado por ela dias antes do sumiço. Se a coisa acontecer comigo, cunhadinha do meu coração, você vai morrer. Você pode ter certeza que você vai morrer nesse caixa aí no varejão que você estiver aí dentro. O cara chegará e descarrega uma pistola na sua cabeça. Vocês são... Descarrega uma pistola na sua cabeça. Obrigado.